Mibes da Copa que vocês mandaram pra gente no nosso Discord Não esquece de deixar o like Você ia falar e não falou, né? Moça da loja A blusa serviu? Eu no provador tentando tirar ela Quem nunca passou por isso, não é? Pô, às vezes a gente vai se maçar Porque a roupa fica dura, é difícil enxergar Eu não consegui vestir a roupa ainda A mulher já tá lá gritando A roupa serviu? Complicado, né? Nem mais Receita federal Essa aqui Eu não vou pagar imposto A gente não sabe se é verdade, né? Mas tá aí É meme, né? É meme, né? É para rir, né? Reparem como adversários do Brasil são sempre os de vermelho Essa imagem é muito forte, gente Ouça o que o espírito diz às igrejas O apocalipse Adversários do Brasil são sempre os de vermelho A Croácia é branca e vermelha Mas eu não entendi muito bem isso Por causa do PT Ah, e o que tem a ver em apocalipse? Ah, eu sei lá também Mensagem no zap isso aí Como o Brasil ganhou hoje Resolvi passar mais uma mão de chique de pintar o restante de ver Canarinho puto foi substituído pelo seu endereço Eu achei muito mais legal Por um mundo por mais pokémons Canarinho pistola Ser trocado pelo... Imagina, todos os mascotes de cada país ser um pokémon Pokémon devem ser só do Japão, né? A gente tá... A propriação cultural, né? Com os pokémons, não é? Não É da cultura japonesa os pokémons Tá na nossa rua, desenhado ali é novo Torcedores fazem mascote da Copa até na tapioca Ah, é daqui que vem a tapioca homofóbica? Não Essa aí só veio a tapioca Daqui vem o nome tapioca Só tapioca E aí a homofóbica vem depois Entendi, daqui a pouco Não se esqueça de deixar o like e aguardem E se você gostou desse vídeo e quer participar dos próximos Assim que eu tiver alguma ideia, Maria Bonanete Fica de olho lá que a gente fala no vídeo Pra você postar no Discord O Gabriel Jesus tá sempre assim Carinha triste O biscoitinho Eu falei pra você O Gabriel Jesus Ele tá sempre com essa cara de biscoitinho do Xireque Biscoitinho do Xireque? Eu vi um vídeo no TikTok e é Por que o Gabriel Jesus, mesmo triste, parece feliz? Aí a mulher falou É culpa da sobrancelha Ele começou a refazer a sobrancelha dele e ele ficou triste É mesmo, é a sobrancelha É a sobrancelha Não, então é o contrário Ele sempre feliz, tá com cara de triste E não triste com cara de feliz Isso Eu represento o povo A geografia é o espírito da África do Sul Futebol Futebol e ecologia podem andar juntos Esse foi da Copa do Brasil? Que fofa Viada que não Ai não, mano Não é esse o lema dele O lema dele é que todos podem ser craques Alguma coisa assim Ah, é? Aham Pé do Neymar Preciso de forças Ah, cara, tem um Instagram pro pé do Neymar, cara De boa do rolê com os parça Vi o menino que eu gosto com outra menina Olha lá, eu chorando de novo Tinha que ser Gabriel Jesus, né? Sim Eu levando o Neymar para o interior Pro seu Antônio puxar o pé dele E a gente ganhar o Hexa O seu Antônio? O que seu Antônio vai puxar o pé do Neymar? O que é o seu Antônio? Eu não entendi também essa nome É médico? Eu não entendi essa nome É o goleiro lá que tem um milhão de anos? Mas o que tem a ver o gelo? Ah, é? Aquele goleiro Quantos anos esse Guilherme tem? Deixa eu ver 37 anos? É goleiro Nem pode Tem uns caras mais velhos lá É, tem O lateral do Brasil tinha 36 Os caras da Croácia Os caras ficam parados ali Só assim É, não é tão menos Safe, safe Ah, entendi Congelar o Guilherme Ochoa para a próxima Copa Isso Congelar mesmo É tipo o Roberto Carlos Geração da Bélgica da Copa de 2042 Só os veaco Não entendi Não tem player novo lá Ah Fumar Estando grávida Não dá nada não 15 anos depois Sou brasileiro, mas vou torcer para a Argentina Ah, é a doença que dá? Fumar? Estando grávida? O brasileiro que torce para a Argentina? Sessão Memes Tapioca homofóbica Tapioca homofóbica Esse jogo aqui foi Não lembro que jogo que foi Mas foi um dos primeiros E o cara deu um kamekame-a no outro Na bola do outro O cara até levitou um comentário aqui Muito É, na verdade ele veio voando na mão do outro Toque não consensual É falta, né? Cartão amarelo Toque não consensual E a tapioca já está ali Opa 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 A tapioca homofóbica aqui é fiscal do cu O cu Você não pode abrir E nem seguir o cu de ninguém Lá no Qatar Tomar cuidado A rede social é proibida lá Com essa rede social Essa em específica só Ó Ah, não aconteceu nada aqui Não, bunda com bunda é safe, né? Bunda com bunda está tranquilo Tá usando de banquinho Tá usando de banquinho só Só ajudando o parça Gay é Gay é Ah É gay é que pronuncia Os caras não podiam usar nem uma faixa aqui O cara veio escrito na camiseta mesmo O cara veio escrito A tapioca ficou O quê? É o quê? Não pode ser Ó No Richardson Tu é? Meu Passaram o pombo no pombo Os comentários são incríveis Passam isso pro lado Você podia dar um tempinho da bebida, né? Eu nem Você deu Você deu? Deu o quê? O que está acontecendo aqui? Parece que é a vingança do cara que tocou na bola Foi ele que recebeu? Número 18 Vamos conferir aqui Ah, pera Não, não Foi um ou outro Olho no olho Ah Não pode olho no olho na prodeiragem E essa é do próprio time, ó Não, mas eles estão comemorando gol Eles estão comemorando gol Nossa, e que eles começam a brigar? Eles estão comemorando gol Estão comemorando gol? Isso, aqui também, ó Ah, é do mesmo time Você já viu, né? Sobrou até pro... Quem que é isso aí? É o juiz Não é o juiz? É o juiz? Lógico que é o juiz Nossa, que beijão, irmão Você me beija assim E se eles fossem animes? É, rapaziada Tá vendo? Ó E tá com o dedo aqui Dentro da calça do cara Aqui, ó Vamos voltar aqui Voltar pro disc A zebra Tá passando ali Alemanha Arquadina A gente não tá na final, não tá não? Tá Ih, a pessoa que fez esse meme é 15 e cor A pessoa que fez esse meme é 15 e cor A gente nem tem arma Nem o exército nosso tem arma É verdade, né? Nossa, esse meme tá todo errado E como é que você sai atirando na morte? A morte já não é morta? Não, é Não faz sentido Nossa, esse meme tá todo errado Não faz nem sentido Ah, mas é porque é zebra Não é a morte, né? Brasil Brasil Por quê? Nem na derrota o brasileiro perde a piada Comeram Camarão 1 Camarão 1 Brasil 0 Ah, Camerão 1 Camerão 1 Ah, mano Né, é você que postou isso, né? Você não tem vergonha? Eu achei muito engraçado Olha o gol Olha o gol Eu quero que grita é gol Olha o chute Ele mandou pro gol O quê? Eu não sei assim que eles narram Eu acho que isso aqui era um bordão, não é? Ah, sabe o que eu fiquei feliz? Ah Ela voltou a narrar Ela narrou o jogo do terceiro colocado Ela tava narrando hoje, né? É, tava narrando hoje O outro ficou O outro tem que entender o que tá acontecendo O que que foi correndo? O 10? O que tá em pele Ninguém tá entendendo Ninguém, nem eu entendi Que jovem Por algum motivo e razão Eu acho o Paquete tá parecido com o Spirit É verdade Eu sabia que conheci ele de algum lugar O Spirit? É o Spirit Onde que ele é? O Spirit É o nome do filme Ah, o nome do filme? Ah O olhar de vingança de um loiro platinado Seria Richardson um Targaryen? Cara, igualzinho Denerys Ano 2000 E Richardson E é 2026 Tá muito longe 2026? Richardson vai montado num dragão pra próxima copa? Ele vai montado numa capivara Uma copa É o que a gente tem aqui, né? Não, ele não vai dar não Não vai dar não Desviei Desviei de mais um Pai, tá bom de queimada É futebol, cara Futebol? Só avisar agora? Caramba Mas o Alisson muito bom na queimada, né? O nosso goleiro Bom demais Tava brincando de queimada Esqueceram de falar as regras pra ele É isso, rapaziada Memes da Copa acaba por aqui Só eu que postei? Hoje, né? Eu ganhei o selinho de maior postadora de memes da Copa Você ganhou, né? Selinho pra você Funcionária do mês selinho de memes da Copa Obrigada Gente, o vídeo vai ficando por aqui Um beijo a todos Fiquem com Deus E tchau